Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de a gente esclarecer algumas coisas aqui relacionado ao assunto de tênis e sneaker que eu falo aqui no canal, que eu vejo que rola muita dúvida, pergunta, alguns comentários até ofensível. Galera, eu compro meus produtos, meus tênis, assim, pela questão sentimental, pela questão, assim, do gostar dessa pegada de tênis da hora, tênis que combinam com a roupa, uma pegada streetwear, assim, da hora, assim, no meu visual, que tem tudo a ver com o meu estilo atualmente. Não só atualmente, né? Praticamente é o estilo que eu me vivencio já tem um bom tempo já, é o estilo dentro do hip hop, dentro das danças urbanas. Então, tipo, eu me baseio muito nesse estilo e meus tênis, meus sneakers, são de acordo com essa cultura. Eu comecei a comprar os tênis agora, do estilo que eu já curto, num local chamado Drip Coal, né? Num site chamado Drip Coal, né? Na verdade, comecei a comprar no Mercado Livre, né? E era a Imperial Matriz que, de repente, virou o site, teve o site oficial da Drip Coal. É o vendedor, o Lucas, né? Que eu entrei em contato com ele pra pegar os tênis, esse tipo de coisa. E eu comecei a produzir conteúdos, produzir uns vídeos sobre esse tipo de assunto, que eu acho bem interessante, assim, a gente expor nossa opinião com a galera sobre esse tipo de assunto. Eu vejo que rola muitas dúvidas, muitas questões, muita gente aí já querendo ser o dono da verdade. Inclusive, eu, assim, não sou o dono da razão, galera. Eu já vou deixando bem claro. Vou dar uma olhada aqui pra vocês. Inclusive, eu mesmo não sou o dono da razão, galera. E tudo que eu posto aqui, que eu tento mostrar pra vocês, não é de maneira alguma tentando ofender ninguém. Não é de maneira alguma tentando ofender ninguém aqui no canal. E sim, tirar dúvidas de vocês, mostrar pra vocês aqui o produto que eu peguei aqui. Meu, expor minha felicidade aqui com vocês de ter conseguido conquistar essa aquisição aí. E uns tênis desses aí que são bem caros. E eu sei que tem muita gente, assim, que questiona muito os valores desses tênis, pelo fato de achar esse tipo de modelinho específico, como os Jordan, nos valores muito altos. Atualmente, aqui no Brasil, a gente sabe como é a situação aqui no Brasil dos valores desses modelos de tênis. Mas, nem sempre, todos os modelos que eu pego com a Trippicol, na verdade, tipo, eles deixam bem claro o que eles estão vendendo, né? Se é Réplica Premium, se são o autêntico mesmo, ou se eles realmente não são os oficiais, né? Eles deixam bem claro isso, se eles realmente conseguem. Porque, às vezes, eu pergunto, eu, tanto eu quanto meu irmão, olha, esse modelo aqui tá diferente do que eu vi na foto, do que eu quero. O que você pode me dizer sobre isso? Eles respondem pra vocês, trocam ideia com vocês, eles são bem honestos nessa questão da sua compra, porque você sabe o que você quer comprar e você sabe o que você tá comprando. E, obviamente, você também sabe se realmente aquele produto é original ou não. Eu, particularmente, eu sei. Então, tipo, esses modelos que eu peguei da Trippicol, se não for o original, é uma Réplica Premium muito boa, é um bem próximo do autêntico muito bom. E eu fui em lojas, como a Galeia do Rock, que lá vende bastante modelo original, eu comprei muitos tênis originais lá. Desde 2010, 2008, 2009, galera, eu sempre fui meio que alucinado, meio detalhista pra esse tipo de coisa aí, de roupas, itens originais, autêntico ou falso. Sempre fui meio que neurótico nessa parte. Sempre fui bem, tipo, cara, sei lá que é? Então, eu pesquisava muito. E esse modelo da Trippicol, eu vejo que alguns, eu sei que são autênticos mesmo. Inclusive, o meu tênis da Onio, eu sei que não é autêntico ao tênis da Onio original. Vou pegar aqui pra vocês verem aqui. O meu tênis da Onio que eu falo é esse aqui, galera. É a Onio. Onio Lace, Lace, assim que fala. Eu não sei pronunciar, vocês sabem como que é. Esse aqui eu percebo que ele não é um autêntico, é um tênis oficial mesmo. Eu percebo por esses detalhes aqui, ó. Esses detalhes aqui fazem toda a diferença. No original, se vocês for verem, galera, isso aqui já é um pouco diferente. E essa costura aqui também é um pouco diferente. Inclusive, aqui também, a costura aqui é um pouco diferente. Tinha até dado uma descolada. Eu posso ser transparente aqui com vocês. Tinha até dado uma descolada aqui. Nessa língua aqui. Quando eu puxei aqui pra cima, na dasculada. Eu passei no Super Bond aqui. Meu, mas tô tranquilo. Tô feliz com isso. Eu preciso fazer, tipo, um escândalo. Sair berrando e tal. Ah, mas você pagou um valor alto e tal. Tranquilo. Mas o tênis tem uma qualidade muito boa. Mesmo assim, se vocês pegarem um tênis falso mesmo aí, uma réplica aí mesmo, de um custo bem barato, às vezes vai sair bem mais caro. Porque vai estourar bem rápido um tênis desse. E esse daqui, galera, o primeiro tênis que eu peguei que ele picou, esse, galera, eu, particularmente, eu, por mim, afirmo com todas as letras que esse modelo aqui é o original, galera. Porque eu pesquisei em todo quanto é canto sobre esse modelo. Aqui no Brasil, eu não vi ninguém falar desse modelo. Aqui no canal de sneaker, eu não vi ninguém, quase ninguém, falar desse modelo. E a maioria que eu achava era os gringos, tá, galera? Eu achava os gringos falando desse modelo sobre se era falso ou se era original. Eu via muito gringo mostrando esse modelo de tênis aqui, mostrando o detalhe do original, mostrando os detalhes do falso e o meu sempre estava dentro do original. Cara, eu sou bem chato pra esse tipo de coisa. Eu espero que tenha esclarecido pra vocês, galera, esse tipo de assunto aqui no canal. Eu espero que vocês não tenham tanto, criem tanto confusões aí no canal, no canal, tipo, nos comentários, esse tipo de coisa. Eu espero que seja um comentário, uma conversa sadia que rola aqui nos comentários sobre esse tipo de assunto, galera. Eu não tô aqui pra mentir, pra falar nada, tipo, pra fazer uma propaganda enganosa sobre a Dripicol. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que você gostou, galera, deixe seu like. Se inscreve no canal que me ajuda bastante mesmo. Ajuda mesmo, se vocês não têm noção. Ajuda mesmo. E ativa o sininho pra receber as notificações. Comente aqui quais foram as compras de vocês com a Dripicol, e futuros tênis que vocês têm, compraram, mandem fotos aí, sei lá, tipo, entrem em contato comigo no meu Instagram. Minhas redes sociais sempre perguntam aí. Eu peço desculpa a quem eu não respondo no Instagram. Às vezes não aparece solicitação de mensagem, não aparece pra mim, aparece bem escondida. Eu tenho que saber que chegou mensagem lá pra mim, eu tenho que olhar. Então eu peço perdão aí pra quem manda mensagem, às vezes eu demoro tanto a responder. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Vamos junto.